Talvez junto com o último boss do jogo, a Valkyria, a Melenia, ela é simplesmente o chefe mais difícil desse jogo. Isso porque o Homeazaki teve a bendita ideia de juntar Kuran com podridão escarlate, com golpes que são quase impossíveis de desviar e que dependendo vão te dar hit kill. Duas fases, onde ela não muda de fase na metade do HP, assim você tem que derrotar todo o HP e depois ela vai voltar com o HP totalmente cheio de novo. Então é um boss que tem todo o conjunto para ser a desgraça. Esse boss tem até alguns momentos que eu considero injusto, embora essa seja a minha boss fight favorita de todo o jogo. Mas eu quero mostrar aqui para vocês algumas builds e a build que me ajudou muito a passar dela a primeira vez, onde eu fiquei horas travado. E quando eu mudei para essa build, na segunda ou terceira vez que eu fui tentar, eu consegui passar, me ajudou bastante. Mas ainda assim, o segredo para derrotar a Valkyria é o bendito do RNG. A gente vai comentar sobre isso aqui, então antes de começar o vídeo, não esquece do seu like, se inscrever no canal, puxa o seu boquinho e vamos derrotar a Valkyria de forma, entre aspas, mais fácil. Então, o que você vai precisar, tipo, de core para você enfrentar essa luta aqui? O mímico, né? O mímico basicamente vai te copiar e é a melhor opção de sumo aqui, que ele às vezes sobrevive até o final da luta. Ou mesmo às vezes falece quando está faltando dois tiquinhos de HP da Valkyria, né? E para você pegar esse mímico, caso você não tenha pegado, a gente tem um vídeo mostrando aqui no canal. Mas, basicamente, você vai precisar ir lá para Nocron. E Nocron vai ter ali uma área onde você vai desbloquear, que você vai passar mais ou menos aqui. E você vai poder pegar esse mímico atrás ali de uma parede onde você tem que colocar aquelas pedrinhas, tá? O mímico é bem importante para você usar, porque ele vai fazer parte de uma das nossas builds. Na verdade, de todas as builds ele vai fazer parte, de certa forma. Bem, primeiro eu devo alertar vocês que a Valkyria, além da build ajudar, ainda assim você fica um pouco dependente do RNG dela. Isso porque ela tem aquele ataque que ela fica dando vários slashes no ar, que é um pouco chato de desviar. Tipo, você tem que correr do primeiro golpe que ela faz isso. Na segunda sequência de golpe você tem que desviar para dentro dela e depois você fica meio parado. É bem difícil de desviar. É um golpe que eu acho injusto dela, tá? Porque ainda você tem que correr e dependendo de onde você está você não consegue correr. Então o RNG vai depender disso aqui, porque às vezes ela usa uma vez na luta, às vezes ela não usa e às vezes ela só usa focando no seu summon. Esse é um RNG muito bom que provavelmente vai te ajudar. Se ela usou duas vezes provavelmente na luta e tudo em cima de você, você perdeu muita vida, provavelmente que você não vai conseguir derrotá-la na segunda fase, porque você vai chegar bem enfraquecido lá. Então depende um pouco desse RNG. Minha dica é você ficar frenético em cima dela, porque isso evita ela ficar dando esse ataque e tentar destruí-la o mais rápido possível. Enfim, qual é o segredo aqui para derrotar essa Valkyria que cura até te dando tapa no escudo? Para mim é a coisa mais injusta do jogo. Então, você vai usar builds de sangramento, tá? O sangramento é muito efetivo nela, então se você tem uma arma que tem sangramento, ela já vai ajudar. Mas, existem duas opções muito boas e a opção primeira foi a opção que eu zerei, que eu derrotei ela ali na terceira vez, que foi a Redúvia. Essa arminha aqui que escala com arcana e destreza, ela é muito boa para aplicar sangramentos, tá? E onde você consegue a Redúvia, muito provavelmente eu acho que você já tem ela, porque você consegue ela bem lá no comecinho do jogo. Basicamente lá naquele lago aqui, na Giriúrnia. Mais ou menos vindo para cá, aqui perto dessa caverna, você vai ser invadido por um NPC. Ao derrotá-la, ele vai dropar a Redúvia. A Redúvia é boa porque ela tem esse golpe que lança ataques cortantes, isso aqui provoca muito sangramento. Não gasta tanta mana e dá muito sangramento. Além de você ter uma distância bem segura castando isso aqui, né? Então vai ficar você e seu Summon ou seu Summon distraindo e você castando isso aqui. E o sangramento vai aplicar, ó, bem rápido na Valkyria. E qualquer build que tu usa aqui, basicamente você coloca mais em arcano, que é para você procar mais sangramento. Se você tiver mais arcano, mais sangramento vai ser procado. Foi exatamente essa build aqui que eu passei, tá? Porque eu fiz um backup de um save antes mesmo de derrotar ela. Então foi exatamente essa aqui, né? Foque mais aqui, obviamente, no arcano. Na destreza, tipo, na destreza eu deixei o básico para você usar a arma. Então eu nem dou dano atacando com a arma, eu só dou dano de arcano, tá? Outra coisa que eu recomendo, que aqui me atrapalhou um pouco, é em mente. Em mente eu tenho 10, tente colocar 25 em mente, tira algum outro atributo. Tipo, no caso aqui eu tenho bastante fortitude para rolar com armadura pesada. Coloca em mente, porque vai te ajudar bastante, né? Porque senão você tem que ficar, tipo, usando às vezes 9 desse aqui e o resto de frasco de enchemana. Porque você basicamente vai castar Reduvia nela. Então, é isso. Essa aqui é a build e como você vai lutar com ela. Quando você começar a luta, a coisa que eu recomendo é que ela vai vir na sua direção. Deixa ela vir, chama o Summon, deixa o Summon atacar primeiro que ela vai começar a focar no Summon. E aí você casta a Reduvia na Alegria. Quanto melhor ela ficar próximo da porta ali de entrada da boss fight, melhor. Porque ela fica se travando na parede, né? O que faz mais fácil você atacar ela. E basicamente é isso que você vai fazer. E torcer para você conseguir escapar desses golpes cortantes dela. Que aí depende um pouco do seu RNG. A segunda fase dela também é quase o mesmo esquema. Você vai desviar do golpezão que ela vem caindo no chão com força total. Você pode tentar, não recomendo, é um pouco arriscado. Quando ela está naquela parte de flow, você tentar chegar um pouco perto e ficar batendo com a Reduvia nela. Você até consegue fazer um dano, mas não recomendo. Às vezes o seu Summon faz isso e aí é melhor. Mas deixa ela novamente focar no seu Summon e você fica castando a Reduvia. Em alguns momentos, quando ela usa aquele ataque que vem tipo espíritos para cima de você. Você pode trocar e ficar segurando o escudo para ter um pouco mais de... Ficar um pouco mais safe. E depois você vai repetir esse processo. Foi assim que eu derrotei ela. Isso me ajudou muito, mas muito, muito mesmo usando essa espadinha. Ah, eles têm outras opções, têm outras opções de armas, caso você tenha aí, tá? Uma delas é o machado que tu pega mais ou menos aqui, ó. Nessa transição aqui no lago, né? Que é um machadinho que você pisa e ele dá golpe de gelo no chão. Se você conseguir a magia desse machadinho para imbuir em outras armas, você pode colocar em outras armas que o dano dele vai aumentar. O dano do pisão aumenta de acordo com o upgrade da arma. Então se você conseguir o pisão, você consegue fazer, aí, colocar ele em outras armas, tipo multigatana e pegar. Eu acho que o pisão fica aqui, ó, nesse laguinho aqui, se eu não me engano, onde vai ficar passando os bichinhos andando invisível e você tem que atacar, tá? É uma opção interessante, que dá bastante dano, porém, não é uma opção que eu me senti muito seguro de fazer. Eu acho que você fica muito exposto, você tem que ficar muito perto. Eu acho que a Redúvia é mais safe. Outra opção é outras armas de sangramento, né? No caso, aquela ali da Frost, não sangramento. Que você pode pegar na igreja aqui, ó. Na igreja do repouso, que é aquela katana de rios de sangue. Ela também é boa, mas o golpe dela também é um golpe não tão safe. Você tem que ficar meio que em cima dela pra você bater. Só que ela proca muito bem o sangramento. Ainda mais se você ficar usando junto com o mímico ajuda. Tá? É uma opção interessante que eu já vi pessoas usar. Outra opção bem legal é você usar aqui a katana, essa aqui Moon Veil, a katana do Luar. Essa katana, além dela dar sangramento, ela é boa por causa do ataque dela. Você pega ela mais ou menos aí nesse ponto do mapa do jogo. E essa katana você vai querer ficar usando o ataque dela, o ataque forte. Você vai segurar o R2, você vai pegar a postura e você vai bater com o R2 com o ataque forte. Que ele vai dar aquele slash na vertical, assim. E ela derruba muito a melena. Ela toda hora quebra a postura, ela cai. Onde você pode ou punir ela dando ataques consecutivos e aplicar sangramento, que é o que eu recomendo. Ou você pode dar aquele ataque meio que visceral nela e tirar bastante vida também. Porém, é uma opção não tão segura. Porque por mais que ela ataque de longe, você não aplica todo aquele sangramento. Você depende mais dela ficar perdendo a postura. Mas também é uma excelente opção caso você tenha essa espada upada aí. Óbvio que você vai fazer uma build voltada pra ela. Que se eu não me engano é quality build. Eu acho que é 40 in de 40 destreza a arma dela. Essa arma aqui. E, enfim. Ainda tem ali uma magia que tu pode pegar. Que é o encantamento. Eu particularmente não curti tanto. Eu acho que demorou muito aplicar sangramento nela. Eu não sei se porque eu não coloquei tanto arcano assim. Mas vocês podem fazer esse teste. Que é os insetos. Onde você pega no mapa do Mogwin. Que fica lá no canto. Você vai circundando pelo canto do mapa. Onde tu vai achar uma mini caverna. E vai estar lá. E aqui se você tiver uma build de fé. Você pode vir e testar isso aqui. Provavelmente você vai ter os status necessários. E ver. Aplica bom sangramento. Aplica. Mas... Eu não gostei tanto não. Mas são várias opções. Você pode ver. A maioria são dos sangramentos. Que vai ajudar muito nela. Mas pra mim. No meu caso. A que mais ajudou de longe. Foi a Redúvia. Ela é maravilhosa. É muito boa essa espada. Enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Você conseguiu passar dela. Grande beijo. Grande abraço. Um beijo no Popô. É nóis. E fui.